Boa noite meus amigos, nosso Instagram, nosso TikTok, Manoel Gombier, nosso canal do Youtube, pessoal, estou muito feliz hoje, fazendo bate-papo com vocês, coisa boa demais, eu me sinto muito feliz quando estou conversando com meus fãs do nosso TikTok, do nosso Instagram, que é Manoel Gombier, e hoje vou passar a informação para vocês, eu estou sem empresário agora, mas tenho meus amigos e meus fãs que sempre me seguem de toda vida, de todo tempo, eu peço que vocês não vão me abandonar não, meu pessoal, porque eu estou sem empresário agora não, peço que vocês não vão me abandonar, eu estou com vocês tranquilo, estou dando essa notícia para vocês que hoje eu estou sozinho, mas eu tenho meus amigos do nosso Instagram, do nosso TikTok, nosso Instagram que é Manoel Gombier, estou passando essa informação para vocês, não me abadone, pergunto com vocês, então estou muito feliz hoje.